Tá gravando já, temos 11 minutos Ô, com o lado esquerdo, Felipe Passou já, eu morri Dependesse do meu aviso Você conhece um cara chamado Edu Capivara Felipe, no Youtube Felipe Felipe Tô com o lado direito Pronto, já limpei o meu agora com o braço E aí, Manguito ajuda, né? Tá ficando técnico pra quem não tem Técnica pra quem não tem Seu parado já tá saindo sangue Técnica? Técnica? Técnica pra quem não tem